não meçam esforços para que vocês sejam felizes e a felicidade virá não vai ser qualquer coisinha não e a cada tempo o seu cuidado tudo tem seu tempo hoje chegou o nosso dia tão especial que possamos realizar todos os nossos sonhos juntos muitas felicidades carinho fé e principalmente que possamos seguir nossa trajetória com pois afinal tudo é no tempo de deus Eu acho que as muelas Te amo Não fica só me, eu não sei como você responde Quase que eu não sei Amém. Amor, quero que sejamos muito mais felizes que somos hoje Não sei se é possível Eu te amo muito pelo resto de minha vida Obrigado, obrigado Eu não duvido não que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa E eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Hoje a gente vê que esses anos que a gente passou junto não foi em vão Tudo tem um propósito E tudo também é no tempo de Deus Então, e o nosso tempo é hoje O nosso tempo chegou I climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken O nosso tempo é hoje S всюду Obrigado.